Aqui. Vamos de sorteio a casa dos sonhos, meu filho. Mais uma, ó. Presta atenção, computador processando. Ih, peraí, deixa eu... Ah, pois. Viu? Vamos lá, dona Mari, por favor. Olha, Victor Borges, da Megatec. Odete Santos, loteamento AT. Aline Fernandes, do Suco Prates. Fernanda Oliveira de Faria Salles e COBE. Marlúcia da Silva, Marlúcia, Queiroz, casa de ração. Casa de ração. Acho que é Celeiro MS aqui, né, se eu não me engano. Bruno Lucas Moreira, Colégio Êxitos. Custódio Schmidt Solução Já. Raquel Batista Oliveira, do SICOP. Parabéns, vocês já estarão na nossa gincana. Galera, oi? Casa de ração, casa de ração... Celeiro MS? Celeiro MS, isso mesmo. Prazer, que vai ir. Muito obrigada. Ó, a lista completa. Acabou o jornal, já vai estar no nosso portal, tá? Daqui a pouco a gente vai publicar lá a lista completa dos sorteados que fecham as seletivas do mês de junho. Não sei o que tem que ir. Eu não sei. Obrigado.